Você apareceu em minha vida E veio alegrar o meu viver Sou feliz junto ao seu lado querida Sinto em mim nova vida renascer Você é a criatura mais formosa Você é a dona do meu pensamento Entre todas, considera mais de tosas Venha a pureza do luar no firmamento Seu sorriso para mim é alegria Os seus olhos iluminam meu caminho Sua face é rosada e tão macia Na sua ausência eu me sinto tão sozinho A minha vida hoje é bela e florida Tudo isso eu agradeço a você Sofro muito na hora da despedida Sem me deixar eu sou capaz de enlouquecer Você será o encanto do meu lar Será a fonte da minha felicidade Serei guiado pela luz do seu olhar É tão rica de amor e de bondade Construiremos nosso ninho de amor Você então ali será minha rainha A nossa vida será um jardim de flor Porque meu bem você será somente minha A nossa vida é um jardim de flor A nossa vida é um jardim de flor A nossa vida é um jardim de flor A nossa vida é um jardim de flor